E aí clã, beleza? Eu sou a Izo, e hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente, que é coisas que você já fez em League of Legends, tá? Pelo menos uma dessas coisas que eu vou falar nesse vídeo, tenho certeza que você já fez, ou já viu alguém fazendo. Eu não tô dizendo que você já fez tudo que tá nesse vídeo, tá bom? Nem que você vai fazer tudo que tá nesse vídeo. Mas pelo menos uma dessas coisas que você já fez. Então, se você já fez pelo menos uma dessas coisas que eu vou falar aqui, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar pros seus amigos, se você sabe que ele fez uma dessas coisas. E não se esquece de se inscrever no canal, porque você vai estar ajudando muito, beleza? Então, agora sim, vamos pro vídeo. Em primeiro lugar, a gente tem... Admita que você já morreu enquanto você dava recalpe. Você já errou alguma skill no Oranguejo, porque ele deu aquele dash maligno dele. Você já olhou pros peitos da Ahri. Isso foi engraçado. Você já sentiu muita inveja entre o amor da Zaya e do Hakun. Você já disse que ia parar de jogar essa merda desse jogo. E no outro dia tava lá, viciadão, jogando. Você já ficou com 99 PDL. Você já viu uma pessoa jogando com um campeão e ela ficou muito fidada. Aí você foi tentar jogar com aquele campeão e ficou uma merda. Essa eu tenho certeza. Você já falou. Não é Draven. É Draven. Você já se sentiu constrangido quando a Ahri morreu e você tava sem fone. Você já foi flechar e bateu sua cuca na parede. Você alguma vez já tentou guardar um pouquinho de RP, mas não deu certo. Você já xingou o seu time mentalmente, mas digitou no chat. Boa time, vamos ganhar. É nóis. GG time, melhor time do mundo. Você já foi carregado e no final mandou no all. GG easy. Você já carregou o seu time e no final não recebeu nenhuma honra. Você já adicionou alguém que tava te irritando na partida, xingou essa pessoa e nem esperou ela responder, mas já excluiu. Você já quis muito xingar o seu amigo ou sua amiga porque ela ou ele jogou mal. Você já disse pra sua mãe que o jogo não dava pra pausar. Você já disse. Ah, eu vou dormir porque amanhã eu tenho prova, mas ficou jogando a sua madrugada inteira. Você já ficou com medo por jogar contra uma pessoa que tinha o nick do campeão que ela tava jogando. Por exemplo, Catarina come arroz. Aí o cara tava de Catarina. Sim, eu já senti medo disso. Muito medo. Você já chamou o Yasu de Câncer. Você já chamou o Mastery de Kotoko. Você já mandou o Ticket pra Rarity ou pediu mentalmente que ela banir algum campeão do jogo. Você já foi no banheiro enquanto a partida tava carregando. Aí a partida começou e você não sabia se você terminava de cagar ou se você ia jogar. Você já foi jogar enquanto você deveria estar estudando pra prova. Você já deixou de jogar com algum amigo seu porque ele era ruim. Você já morreu por ser ruim e colocou culpa no lag. Você já precisou sair da partida porque, sei lá, sua namorada tava te chamando. Ou sua mãe queria que você lavasse a louça. E aí você ditou no chat. Tia, minha avó tá morrendo. Preciso levar ela no hospital. Acho que é um infarto. Mas vocês conseguem sem mim. Caso ela não morra eu volto. Falou time, boa sorte. Você já disse pro seu time. FF aos 15, pelo amor de Deus, jogo tá uma bosta. E vocês ganharam no final. Você é do Capiroto e com certeza já ficou com o Freg666. Você já xingou a velhinha que narra o jogo, mas você não vive sem ela. Você já usou alguma skin e achou que ela dava menos dano ou mais dano. Você já ficou 0 barra 20 e culpou seu time por ter perdido. E finalmente, a que com certeza todo mundo já fez. Você já mandou o seu lado no alto. Bom gente, então esse foi o vídeo. Se você já fez alguma dessas coisas que eu falei aí, essa última eu tenho certeza que você já fez. Não me engane seu safadinho. Então, se você já fez alguma dessas coisas que eu falei aí, não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o seu amigo que já fez alguma dessas coisas que você viu ele fazendo. E não esquece de se inscrever no canal. Então é isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.